Eu espero que a Valve lance pro CSGO nesse ano de 2022 Novas skins de USP Tem duas skins em particular que eu gostaria muito que fossem adicionadas ao CS Que é a USP Hyper Beast Eu acho essa skin insana na M411S e na ALP O projeto na oficina da Steam da USP Hyper Beast tá bem botado Tem muita gente que deu aí o joinha, os emojis ali E a outra skin de USP que essa daqui eu acho que é um pouco mais difícil Mas poderia rolar Seria a USP Print Stream Na oficina da Steam hoje, entre as USPs que estão aqui criadas Esse daqui é o projeto mais votado Tem muita gente esperando por essa skin Mais de 350 mil visitas na página da USP Print Stream Eu acho que seria uma competição bacana entre a USP Print Stream e a Whiteout Até porque a Whiteout não é tão perfeitinha, tá ligado? Tem muito desgaste e tals E a USP Print Stream tem essa parte de baixo aqui em preto, né mano? Então não é 100% branca O negócio é que enquanto não saem essas USPs novas aí Vamos classificar as USPs que já existem no CSGO No S as mais top No D as piorzinhas Vai ser de acordo com o meu gosto pessoal Claro que eu vou colocar as mais caras em cima Simplesmente porque elas se tornaram caras pela demanda ao longo dos anos Então não vem me xingar nos comentários Ah Luguin, você só coloca as skins mais caras Eu vou colocar as skins que eu gosto mais Se elas forem caras É porque o gosto de 99,9% da população bate com o meu Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-DROP Boa! K-DROP Skin caro é mais simples do que pensas Começando com essa USP Ancente aqui Sempre que eu faço esses vídeos eu descubro umas skins que eu nem sabia que existiam pro CS Essa daqui eu acho que não merece chegar tão alto e nem tão baixo Tá bonitinha A Black Lodge também Uma skin que foi lançada há pouco tempo Bonita, barata Quando eu vejo skin cinza assim, mano Já vai logo pro fim que eu não gosto de jeito nenhum Royal Blue USP bonitinha Também não merece ir tão lá em cima Mas é uma skin da hora A galera gosta de pegar ela a souvenir Essa business class aqui também era uma USP que eu nem conhecia, mano Eu vou colocar várias aqui nesse rank B Aqui tá tipo assim, a média, tá ligado? Essa daqui tem tipo uns detalhes em couro e tal Achei interessante USP Cayman Não tem cores muito agradáveis Mas também não é uma USP feia Já que eu tenho um Porsche Cayman Eu não vou deixar ela no C não Eu vou deixar ela no B Só porque é o mesmo nome do meu carro Essa daqui, Tia Candy Eu acho que ela tá até acima dessas aqui que eu coloquei no B, mano Eu acho que ela pode vir até pro A Ela é uma USP bem barata Então custo-benefício insano Eu não gosto de skins que são camufladas e tal Essa não é exatamente uma camuflagem, né? Mas ela vai ficar provavelmente no último lugar aqui do rank A Porque, por exemplo, a USP Cortex Eu acho que não é uma USP que dá pra colocar aqui em cima Mas ela é melhor do que essa vermelhinha Então ela vai ficar na frente A USP Cyrex Bom, eu tenho uma Cyrex Só que estamos considerando ela sem adesivos Eu acho que não chega no rank S E também não é melhor do que a Cortex Mas é uma USP muito top Custo-benefício insano Darkwater Mano, não gosto de skins assim camufladas, tá ligado? Flashback também Eu acho que ela não chega no rank D, tá? Mas eu vou deixar ela aqui bem pra baixo Começou as USP camufladas, mano Forrest Não gosto de nada que seja assim meio camufladinho A USP Guardian também Tipo, não dá pra chegar aqui nas piores Mas também não é das melhores, não Agora chegou Acho que é a top 1, mano, provavelmente Ou top 2 USP Kill Confirmed Foi a primeira USP que eu tive o desejo de comprar no CSGO Não é barata Eu já tive ela praticamente em diversas versões Recentemente eu tinha comprado uma Factor New Stat Trek Acabei vendendo porque eu não tava utilizando muito Mas é a USP mais insana do CS Pelo menos até pouco tempo ela era a mais insana Talvez exista uma que eu goste mais hoje em dia Essa daqui eu também nem conhecia, mano Acho que não chega no rank D Mas ela pode ficar aqui no C Pra quem gosta de skins verdinhas A Monster Mashup Ela é bonita, mano Ela é bonita É uma das poucas USPs verdes que chama atenção Tem meio que esse estilo neon Acho bacana Acho uma ideia legal USP Neo Noir, mano Putz, essa daqui tem que vir pro rank S É sensacional Dá pra fazer um combo aí com skins rosas e tal Tipo, muito top mesmo Mais uma camuflada Não sei nem o nome Vai vir aqui pro rank D Essa aqui eu também nunca tinha visto, mano Orange Anolis Olha, me arrisco dizer que ela se encaixa aqui no rank B, tá ligado? Ah, agora chegou uma que eu gosto pra caramba, mano USP Orion Essa tem que vir no rank S Essa é sensacional Eu acho que essa daqui foi uma das minhas primeiras USP também Tipo, eu não queria investir muito, né? Na verdade, eu não tinha muito dinheiro na época que eu comecei a investir em skins CS Então eu queria aqui o Confirmed Mas o que dava pra comprar era a Orion E aí eu acabei pegando ela Mais uma camuflada que é a Overgrowth Cara, ela não merece vir aqui no rank D Eu falei que ia colocar todas as camufladas aqui Mas ela não merece Essas duas aqui, rank D também Feias Purple de pet Cara, não gosto de coisa camuflada Sinceramente, tipo Essas duas aqui, elas são meio parecidas até, né, mano? Eu vou deixar ela aqui Porque apesar de ser uma camuflada e tal Não é uma camuflada horrível Essa Road Rash aqui Eu acho que ela não merece ficar tão baixo, mano É uma skinzinha, tipo assim Interessante Ela é bem desgastada, mano Não dá pra conseguir ela com um pouco de desgaste Mas ela é bonita Agora bugou a minha mente, velho Porque essa daqui, na verdade, é a Royal Blue Que vem sempre em souvenir Eu tava achando que era essa Mas essa aqui é a Blue Print Mano, vou ser sincero Essas duas azuis aqui são aceitáveis Qualquer uma delas Se você tiver montando um inventário temático azul Top, mano Não é ruim não, tá ligado? Mais uma camuflada USP Serum Mas esse tipo de camuflagem aqui Não me desce, mano Não gosto A USP Stainless Muito básica, mano Muito básica, tá ligado? Essa Target Aquart Tipo de camuflagem que eu não gosto também USP The Traitor Quando os caras lançaram essa USP Eu achei sensacional, velho Essa daqui Me arrisco a colocar ela na frente da Kill Confirmed Eu acho que as cores dela em game são sensacionais, mano Meu top 1 é uma dessas duas aqui, tá ligado? Eu vou colocar a The Traitor na frente Porque pensando em custo-benefício A The Traitor, ela é bem mais barata E entrega uma skin tão louca quanto a Kill Confirmed A famosa USP aí do QR Code Mano, ela tem meio que um easter egg e tal Tipo, isso faz ela ser interessante Mas não tanto Essa USP Torque eu acho ela massa, velho Sinceramente Eu acho ela da hora Não acho ela feia E temos a Whiteout Que não vai dar pra ver aqui no Rank S Porque não tem Whiteout perfeita Se ela tivesse aí um Flush 0.0001 Eu colocaria ela aqui no Tier S Como não tem Ela vai ficar entre as melhores do Tier A E continue vendo o Tier List Nesse de Skins CSGO eu vou deixar duas Tier List pra vocês indicadas É só clicar em um desses vídeos Se você acompanhar todos os vídeos aí Você consegue montar um inventário barato com skins bonitas E não esquece do likezão aí pra mim Valeu!